E aí galera do Tecle, hoje trazendo para vocês o TecToy On, esse smartphone que com certeza você já deve ter visto em alguma loja por aí ficou na dúvida se deve ou não comprar. Muita gente deve se lembrar da TecToy, a TecToy é uma fabricante brasileira de videogames, é isso mesmo, ela tinha uma parceria com a Sega, fabricava o Mega Drive, muita gente deve lembrar desse videogame e agora, no final do ano passado, no segundo semestre de 2021, ela entrou para o mercado de smartphones, ela fez parceria com a TCL e resolveu, olha, vamos fazer o seguinte, vamos lançar um smartphone no Brasil e diversificar os seus produtos, além de videogame, então agora a TecToy agora tem smartphones e lançou, aí você vai pensar, né, bom, se ela fazia videogames, ela lançou um smartphone gamer não, não, esse smartphone, o TecToy On não é um smartphone gamer, ele é só um smartphone, vamos dizer assim, um intermediário de entrada então vamos trazer para você, ficha técnica desse aparelho e vamos falar um pouquinho a respeito desse smartphone porque muita gente deve ter encontrado ele por aí nas lojas e deve ter pensado, será que vale a pena investir nesse equipamento? será que eu compro hoje? Eu estou falando aqui, né, gravando esse vídeo no mês de maio, então entre o mês de maio e junho a faixa de preço desse smartphone que você vai encontrar aí nas lojas, na casa de mil e cem, mil e duzentos reais tá caro? Tá caro, mas como tudo hoje em dia tá caro, então vamos dizer que esse smartphone, pela configuração que ele, né, apresenta não está um absurdo, mas há outras opções melhores do que ele no mercado quais são essas opções? Depois a gente fala sobre isso mas ele é um smartphone ruim, esse TecToy On? não é um smartphone ruim não, ele tem algumas características bem interessantes e que até são melhores do que outros smartphones mais caros então, fica nesse vídeo, já vai dando seu like compartilha com seus amigos e amigas, de repente tem alguém interessado nesse smartphone que eu vou trazer agora a ficha técnica do TecToy On esse smartphone Android, é um Android 11 que está embarcado nesse smartphone vocês percebam que ele tem um visual até diferentão, né ele tem um azul assim com preto, isso é plástico e vidro vocês podem perceber, ó, tem entrada em cima aqui para fone de ouvido atrás, por sinal, tem um degradê aqui entre azul e preto só tem nessa cor esse smartphone, tá? Ele não foi vendido em outras cores na verdade, como ele foi feito em parceria com a TCL chinesa obviamente que ele traz uma carcaça de um outro smartphone muito conhecido aqui no Brasil só carcaça, tá gente? O interior é outro mas a carcaça é muito parecida com os smartphones Alcatel 3L vocês devem lembrar desse Alcatel, ele é a mesma carcaça desse smartphone aí então eles meio que aproveitaram essa carcaça e colocaram dentro dele obviamente um outro corpo, né, um outro software, um outro hardware para apresentar esse novo modelo para o Brasil mas vamos falar das características desse smartphone que é o que interessa, né, esse vídeo vai trazer essas características e aí você pensa, você decide se vale a pena ou não investir nesse smartphone aí, os R$1.200, R$1.100 que ele está valendo e daqui a pouco também deixo a minha opinião dizendo se vale ou não a pena tá bom? Muito bem o Android que vem dentro dele é um Android quase que limpinho vamos dizer assim, quase que sem muitas alterações a Tectoy, sim, fez algumas modificações apenas visuais, né em seus ícones, alguma outra apresentação ela tem, assim, uma diferença pequena mas em tese esse Android é puro, tá tem alguns aplicativos que já vem instalados dentro desse smartphone que você pode desinstalar são alguns joguinhos, alguns aplicativos já de fábrica e que se você quiser, ou melhor, se você puder retirar vai aliviar a memória dele porque boa parte desses aplicativos não são muito interessantes mas isso é de cada um, é muito particular muito bem, vamos lá, a tela, a tela desse aparelho é uma tela HD Plus de 6,2 polegadas, é uma tela brilhante mas se você for para o sol com ela pode ser que você tenha uma certa dificuldade porque ela não é uma tela AMOLED é uma tela TFT LCD, tá? uma tela boa, mas é uma tela que no sol você vai ter uma certa dificuldade mas dentro de casa, no escritório, tranquilamente vai conseguir utilizar além disso, esse smartphone tem, além da tela um tamanho que eu considero bom uma tela de 6,2 polegadas não é dos smartphones maiores, grandões a gente tem telas aí hoje de 6,7 polegadas 6,2 polegadas, é um tamanho razoável pesa 165 gramas tem 15,8 centímetros de altura 7,4 de largura e 8,4 milímetros de espessura então ele é relativamente um smartphone não é grande, mas também não é pesado é um smartphone bom para você dar aí para a tua esposa, para a tua mãe para o teu filho, né? dependendo da idade porque ele tem configurações interessantes principalmente para quem quer fazer fotos e jogar dá para jogar com ele? dá não é um smartphone gamer, como eu disse mas dá para jogar jogos não em alta resolução mas em média e baixa resolução vai dar para fazer muita coisa com ele ele é um dual sim a bandejinha, infelizmente, é híbrida você tem que optar por memória e um chip ou dois chips de operador e aí não vai dar para colocar a memória mas não precisa memória porque ele já tem 128 GB de memória interna é bastante memória dá para você colocar muita coisa dentro disso 4 GB de RAM que é bom, né? razoável hoje em dia todos os smartphones até os de entrada tem 4 GB de RAM mas é bom que a Tectore lançando no mercado não venha com 2 GB de RAM que infelizmente alguns fazem isso 4 GB de RAM o processador que vem dentro dele é um Helio MediaTek P22 não é dos mais novos já é um processador aí de 2019 mas roda roda tranquilo ele tem 4 então 8 núcleos sendo que 4 núcleos roda 2 GHz e outros 4 núcleos a 1.5 GHz é um smartphone econômico você vai ter aí com certeza quase 2 dias de bateria apesar dele ter só 4.000 mAh mas você vai ter boa autonomia com ele porque esse motorzinho o Helio P22 não é gastão é um processador que vai dar conta do recado tranquilamente você pode colocar como eu já disse também uma memória nesse smartphone se você precisar de mais você tem que optar entre memória e chip ou dois chips ou uma memória e um chip e também essa tela apesar de ter uma tela LCD TFT é só 60 Hz de atualização não tem 90 Hz aí não o jogo de câmera é um dos destaques desse smartphone tem 3 câmeras traseiras sendo que a principal de 48 megapixels boas fotos em locais iluminados como a maioria dos smartphones uma tele no caso tele não a macro de 2 megapixels e uma retrato de 5 megapixels boa também faz boas fotos mas sempre locais iluminados locais fechados dentro de casa dentro do escritório aí você vai ter problemas ele tem uma estabilização digital na câmera principal o que já é alguma coisa melhor do que nada mas você tem que firmar a mão porque senão vão sair tremidas as fotos mesmo assim a câmera de selfie tem 8 megapixels com abertura de 2.0 então não é uma câmera muito clara faz vídeos em Full HD tanto a principal quanto a traseira tá bom né tem um HDR funciona direitinho tem um flash LED também o Wi-Fi dele como sensor né não é dos mais ágeis mas vai rodar internet numa boa o Bluetooth 5.0 a entrada que é ruim viu gente infelizmente até que tu aí pisou na bola você tem um carregador de 10 watts nesse aparelho e a entrada é USB padrão não é USB tipo C ou seja vai demorar pelo menos 3 horas para você carregar os 4000 mAh de bateria desse smartphone infelizmente porque por causa da entrada ser a tradicional aquela mais antiga USB 2.0 não é USB tipo C mas apesar disso boa parte das pessoas deixa o smartphone carregando à noite mesmo então tudo bem deixa lá e vai carregar se você precisar durante o dia vai ter dificuldade vai demorar para carregar o smartphone tem NFC o que é raro smartphones assim mas tem NFC tem um conjunto de GPS legal GLONASS Baidu GPS Galileu sensores que ele tem o acelerômetro proximidade e a impressão digital que é na lateral do aparelho o rádio FM que também é bacana nesse smartphone e o Wi-Fi Direct hotspot então esse é o conjunto do Tectoy não sei se você já tem esse aparelho se você já tem comenta aí se você gosta qual é a tua opinião a respeito desse equipamento se você recomenda e agora vai a opinião do Tectoy com relação a esse equipamento quem encontrar esse smartphone por aí o que que decide compra ou não compra olha há outras opções no mercado a Samsung lançou aí recentemente né o smartphones o A23 o A22 o A12 eu diria até que o A12 mesmo tendo menos memória interna é um smartphone mais ágil do que esse aí porém porém tem menos memória interna e as câmeras são equivalentes por que a vantagem para a Samsung porque ela atualiza com mais frequência os seus aparelhos e a Tectoy não prometeu atualização para esse aparelho então você tem o Android 10 aí nele e vai ficar com o Android 10 para sempre pensa nisso é o smartphone como eu te falei que está na casa dos 1.200 1.100 1.200 reais ainda é caro bom seria se ele estivesse na faixa dos 900 850 aí seria uma boa opção o que é mais que é interessante de você pensar na hora de trocar ou melhor na hora de comprar esse aparelho o que ele tem de vantagem é que ele vem já com fone de ouvido bluetooth é ele vem com fone de ouvido bluetooth da TWS bons bons intra auriculares né mas são bons ele também vem com capinha transparente já na caixa e é o conjuntinho completo né fone de ouvido bluetooth capinha transparente ele tem um bom tamanho tem boa memória interna é um bom smartphone eu diria que é um smartphone legal para você dar aí para quem está começando no mundo dos smartphones aquele teu filho que está querendo smartphone mas você não quer pagar muito caro por ele então a mãe que quer um bom smartphone para fazer bastante foto mas ela está com o dela já ultrapassado porque não cabe mais nada ou mesmo para o teu né o teu marido aí que quer um segundo smartphone para poder fazer as ligações e tal redes sociais enfim é isso Tectoy é para isso gostou? deixe seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu tchau